O casal foi preso nessa casa de luxo em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, avaliado em mais de um milhão de reais. No imóvel, a polícia apreendeu documentos, equipamentos eletrônicos e relógios de grife comprados com o dinheiro dos golpes. A Laor da Cunha Filho, de 39 anos, e Maiara Soares Pissamone, de 29, são suspeitos de vender vagas em cursos de medicina em universidades públicas do Brasil. O delegado responsável pelas investigações conta que a abordagem era feita em grupos de WhatsApp de estudantes de medicina que fazem faculdade fora do país e tentavam transferência para cá. Por meio desses grupos de autoajuda, de ajuda mútua, com relação a informações acerca dessas transferências lícitas, eles aliciavam, buscavam contato de maneira privada com esses interessados e davam a informação de toda essa suposta facilidade fraudulenta que eles detinham. Este áudio, gravado por uma das vítimas, que estuda no Paraguai, mostra como a negociação era feita. O lugar mais barato que eu tenho hoje é essas aí, entendeu? É Goiânia e Minas, que eu consigo 35 mil. Eu tenho até de 100 mil. Eu tenho em São Paulo, na USP. Os estelionatários simulavam que tinham influência nessas faculdades. Eles demonstravam documentos, todos fraudados, documentos falsos, para trazer uma aparência de licitude em toda a ação e diziam que, mediante a paga de certa quantia, que variava de acordo com o nível social daquela vítima interessada, poderia sim fazer com que a matrícula fosse transferida para a instituição nacional, seja ela pública ou privada. Com o dinheiro dos golpes, o casal ostentava essa vida de luxo. A polícia já identificou 19 vítimas em Goiás e outros 4 estados brasileiros. Por decisão da justiça, os dois tiveram quase 1 milhão e 100 mil reais bloqueados. Apenas um veículo de luxo apreendido está avaliado em 400 mil reais. Tudo comprado com o dinheiro das supostas vagas que nunca existiram. No Brasil, vagas em universidades só se dão por meio de exames públicos, os vestibulares ou exames similares.